A partir de agora, vocês irem fazer uma viagem ao mundo da música. Liberte-se, liberte-se. Você vai atravessar o mundo da magia de luz. Você que curte do Rock'n'Roll, o tempo do operário, a fábrica do ar, muito louco. Começa agora, o não tem Rock'n'Roll para, e a pegada é mais ou menos. No mar do asturo, ele me assaltou, tomou a grana que eu tinha como se fosse um pavor. E cobrou o seu rosto, cobrou o seu rosto. Tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem isso também. Tem toda a propaganda de rádio, jornal e TV. Transparece na notícia, tem tudo cascava. Você vai se parecendo, a gente não sabendo que não. Sabendo que não. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal